A perna do seu João está assim há dois anos, não cicatriza. Ele foi picado por cobra. Conta que em algumas épocas até fica um pouco melhor, mas está preocupado. Mal consegue andar direito. Fica a maior parte do tempo sentado. A maioria do tempo aqui, nesse banquinho aí, quando não põe aqui, porque não tem jeito, dói demais, né? Andar, o senhor não está mais andando direito? Eu vou aqui um pouquinho e já volto para trás, porque as moças querem me comer. Aí eu volto para trás. Dói demais também, não aguento ficar em pé mais. Já foi diversas vezes ao posto de saúde e pegou dezenas de receitas médicas de remédios e pomadas. E não resolve. Conseguiu aposentar este ano por causa da situação da perna. Mas gasta todo o dinheiro com medicamentos. Dinheiro também que a gente ganha, aposentadoria, é muito pouco, né? E o remédio é muito caro. João está com medo de perder a perna. Precisa de ajuda para, de fato, resolver o problema. Já revirei. Não consegui nada, nada, nada. Por aí tudo eu já andei. Eles disseram na Santa Casa que o senhor teria que amputar o pé. É, na Santa Casa é. Eles queriam amputar, né? Falaram de amputar. E eu tenho medo, né? Ainda quero trabalhar. Deus quiser. Queria ver se conseguiu o encaminhamento lá para São Julião, né? E lá que é o lugar de tratar disso aí.